Olá amigos do programa Nordeste, se senhor da nossa TV, o FPB, a TV Brasil na Paraíba. É com grande prazer que voltamos até a sua casa, levando o melhor da nossa cultura, a cultura da Paraíba, a cultura nordestina, especialmente o forró Pé-de-Serra. Aqui, especialmente da nossa instituição, nesse terraço maravilhoso da DufPB, está no ar mais um programa Nordeste, se senhor. Bom demais, voltando agora ao primeiro bloco do programa Nordeste, se senhor, compromisso semanal que nós temos através do canal 43, em sinal aberto, o NET 22, Nordeste, se senhor, TV UFPB, TV Brasil. É com grande prazer que volta mais uma vez aqui ao nosso programa, depois de uma turnê maravilhosa pelo Sudeste brasileiro. Vamos aplaudir, gente, todos aqui na Duf e em nossas casas, o Forró Cacuá! Opa! Que bom! A gente vai apresentar essa música, Rela Rela, de minha autoria. Forró Cacuá, vamos embora! A gente vai apresentar essa música, Rela Rela, de minha autoria. Mas ninguém liga, que a gente quer se queimar. Vamos pra uma zela, peça fogo e a paixão, todo mundo agarradinho, coração por coração. De madrugada tá cheio de madrugada, tá cheio de mulher, o povo pega no topo do jeito que a gente quer. Beijem Maria na cadeia da alegria, seja noite, seja dia, não tem hora pra acabar. A gente sua que nem trabalha de panela, sua eu, sua ela e todo mundo que ela. E pega fogo, ela Rela de barriga, mas ninguém liga, que a gente quer se queimar. Pô, a gente vai apresentar essa música, Rela Rela, de barriga, mas ninguém liga. E pega fogo, ela Rela de barriga, mas ninguém liga, que a gente quer se queimar. A turma zela, na frente o fogo e a paixão Todo mundo agarrado, o coração com o coração Aí quando come quem entra, quando não aguenta Chega a perder, a venta a poeira que sai do pé Chamei o ex que pede tanto pra gente Pra não ser quem é amoroso, quando agarro uma mulher E eu vou lá Chamega A turma zela, na frente o fogo e a paixão Todo mundo agarrado, o coração com o coração De madrugada tá cheio de mulher Porra pegando fogo, de jeito que a gente quer Vigem Maria, nunca vi tanta alegria Seja noite, seja dia, não tem hora pra acabar A gente sua que tem capa de panela Sua eu e sua ela e todo mundo que ela Pega fogo, ela rela de mim E a gente quer se queimar Quanto o marzela, cresce o fogo da paixão Todo mundo agarrado, o coração com o coração Ela não pega fogo, o rela rela de mim Mas tem que ir E a gente quer se queimar Quanto o marzela, cresce o fogo e a paixão Todo mundo agarrado, o coração com o coração Aí o coro come, quem é fraco não aguenta Chega a derrugada, a venta a poeira que sai do pé Chamei o ex que pede tanto pra gente Quanto o sanguíno do arroz, quando agarrou uma mulher Eita, cadê os aplausos, gente? Forró caçoar Mais uma vez aqui no programa Nordeste Sim senhor, agora aqui Na Paraíba, de volta, depois de uma temporada Lá em Itaúnas Você que tem acompanhado o nosso programa semanalmente Viu que nós exibimos Quatro programas especiais Nordeste Sim senhor, diretamente de Itaúnas Onde aconteceu um dos mais importantes Festivais de Forró Pé de Serra do Brasil E o forró caçoar Que foi selecionado aqui no nosso Festival Nordeste Sim senhor De Forró Pé de Serra Representou muito bem a Paraíba naquele evento E agora a gente vai, inclusive Falar um pouco com eles E saber deles a experiência A sensação maravilhosa de se apresentar No palco do Bar Forró Zé Batista Aliás, Batista Moreno Damião Moreno Damião Moreno, Zé Moreno Prazer ter vocês mais uma vez aqui No Nordeste Sim senhor, rapaz Fala aí Batista É um prazer, Júnior Mais uma vez aqui nesse programa maravilhoso Falando a respeito do FEMFIT, né? O FEMFIT, exatamente Então, maravilhoso Eu achei muito interessante Ouça aquele som de zabumba que a gente ouviu o dia inteiro Eu até comentei com você lá Era o relógio Era o relógio de forró O zabumba batia o dia inteiro E à noite, às vezes a gente deitava Depois do forró que a gente chegava Ficava ouvindo o zabumba E não parava Eu comentei com você lá Achei maravilhoso Essa viagem que a gente fez, Júnior Também os contatos que a gente teve Com muita gente Gente maravilhosa Conheceu muita gente do forró No meio artista E assim crescer, se expandir Tivemos em São Paulo também Uma viagem maravilhosa que a gente fez Levamos o trabalho Nosso trabalho mostrando as pessoas E expandindo O forró tem que ser assim Levar daqui Chegar lá Expandir Espalhar E se tornar mais conhecido Verdade A gente do jeito que vai Já tem um sinal de lá Que aqui na Paraíba Está o forró de plástico Mas não é O forró é aqui Entendeu? E a gente tem que mostrar lá Como é o forró aqui Que aqui permanece Não é que morreu o forró aqui A gente tem que mostrar Que o forró aqui está vivo Como uma velinha acesa Que nunca apagou É verdade Bom demais, bom demais E é sempre bom lembrar Que o forró Caçoá É uma banda paraibana Hoje aqui estão os três Líderes principais Dessa banda São dez anos de história Mas Zé Moreno Você que já Tem uma história no forró De muito tempo Junto com seus irmãos São três irmãos É... Se apresentar Itaúnas Foi algo diferente Ou foi Mais uma apresentação? Itaúnas Itaúnas para mim É... Eu tinha um pensar Como assim No ver do forrozeiro Que... A gente aqui estava lá Sabe? Estava lá em cima Que nós estávamos Mantendo no campo E Itaúnas Foi uma coisa que não Lá eu vim ver Que a coisa é diferente E que... Tem coisas mais organizadas Tem coisas mais... É... O pessoal lá Eles estão mais... É... Assim... Musicalmente falando O forró É... Virou um clássico Em Itaúnas E... Pra mim foi um sonho E Itaúna foi um sonho E foi uma aprendizagem também Né? Porque eu cheguei em Itaúnas E eu olhei assim Rapaz O negócio aqui é diferente A gente lá quer bater no peito E... Mas... Tem que tirar o chapéu Ele achou diferente O modo que os forrozeiros lá tocam Ele achou muito diferente Não só o forrozeiro assim O forró em si Como... É... O sonho A organização A mídia A mídia O valor que as pessoas dão ao forró lá Também é muito... Entendeu? É verdade Você percebe que as pessoas são apaixonadas por forró, né? É... É... Tem uma paixão muito grande, né? Elas simplesmente não gostam Elas são apaixonadas São quem teve a oportunidade de estar lá Como vocês Os fulanos que vão estar com a gente aqui na próxima semana É... Pôde constatar oito dias de muita festa Num bar lotado Onde não tinha uma mesa Não tinha uma mesa É verdade Todo mundo em pé Todo mundo em pé Dançando a noite inteira E quando amanheceu o dia que a festa acabava Todo mundo ficava a pé da vida, né? Porque tinha que dormir Sempre queria mais É verdade Mais e mais e mais Mas eu acho que a lição que fica pra gente É que... É... A nossa cultura A cultura nordestina É... Expressada através do forró Pé de Serra Que com certeza É o maior elemento musical da nossa cultura É... Está vivo no mundo inteiro Você viu lá em Itaúnas que tem pessoas de todo o Brasil E de vários países da Europa Havia mais de 80 europeus lá Russos, franceses, portugueses, italianos Apaixonados pelo forró Apaixonados pelo forró Sobretudo por causa da dança Então nós ficamos muito felizes Especialmente a gente que faz o Nordeste em Senhor da TV UFPB Que conseguimos com muito esforço Estabelecer uma parceria com o festival, com o Fanfit E aqui o nosso abraço ao parceiro Paulo Matos Que com sua esposa Juliana Juliana Faz aquele evento Maravilha Ser grandioso E eles nos deram a oportunidade de levarmos daqui Artistas selecionados diretamente aqui Foi o caso do forró Caçoá Dos fulanos E do Laércio Que infelizmente não pôde ir E vale salientar que o forró Caçoá Foi com... Com toda a sua fibra Toda a sua energia Foram dirigindo quase dois dias de estrada Vale salientar que também não teve nenhum apoio público Apesar de eles terem buscado muito isso Foram pelo amor ao forró Como fala o Pinto do Acordeon Que é irmão dos três Por amor ao forró Fizeram lá uma grande apresentação Que daqui a pouco vocês vão assistir E realmente orgulharam a Paraíba Eu fiquei muito feliz em poder estar lá Registrando com a nossa TV Com o nosso programa E bater palmas pra essa galera Pra quem eu peço mais palmas Aqui do público da Adulfe Obrigado E é um exemplo Um exemplo de forró Inclusive aqui, né Damião Vocês levaram esse CD As melhores do forró Caçoá E mostraram o pessoal do Itaúna Essa foi uma seleção Que a gente fez Dos trabalhos anteriores Que a gente já tinha feito O primeiro e o segundo O primeiro e o segundo E fizemos essa coletânea Levamos quatro minutos de CD Desse lá para o Sul Graças a Deus Ficou tudo lá Só trouxeram esse textinho pra cá Que bom, que bom Foi onde ajudou mais O Caçoá Com a sua arte A gente vendeu muito esse DVD lá Esse CD lá Para ir lá para a padaria De manhã Para tomar café E a gente Aquele forró maravilhoso Que a gente encontrou À noite em São Paulo Muito bom E o pessoal compraram muito CD E DVD da gente lá Foi onde ajudou mais A gente fazer essa divulgação Legal do nosso forró Aqui da Paraíba Lá no Sudeste E aí a turma compra A gente mostra o CD E a turma compra mesmo Júnior, só tenho um negócio A dizer Eu acho que todo forrozeiro Eu acho que ele tem a obrigação De conhecer Itaúna Sabe? Tem que passar Tem que ir lá Tem que ver Porque eu acho que depois De Itaúna Todo forrozeiro vai ter Uma visão pra tudo Como é que está o forró E... É verdade, é verdade Não é verdade? A gente sabe que Na década de 40 Luiz Gonzaga já foi Para o Rio de Janeiro Como foi Jacques Tupandeiro Como foi Antônio Barros Abdias Tanta gente do Nordeste E eles plantaram Uma semente muito forte Naquela região E que até hoje Germina, né? É verdade Porque você vê Como o forró é fortalecido Em toda aquela região E eles já estão irradiando Como já o fazem Há muito tempo Por toda a Europa Vale salientar o esforço Tem muitos nordestinos Que também foram pra Europa E que ainda residem lá Divulgando a nossa cultura Que é muito forte É cultura que tem conteúdo, né? É algo que emana Da alma, do sangue Do nordestino Que contagiou todo o Brasil E Itaúnas é um exemplo disso Um festival que congrega Que reúne E que bom que esse ano Houve muita participação De bandas nordestinas A exemplo de vocês Aqui da Paraíba E isso é um sinal positivo De que o forró Só tende a crescer Cada vez mais Apesar dos desafios Da música comercial De tanto lixo Que tem aí No nosso mercado fonográfico Mas eu acho que Diante de tudo isso É bom cantar, né? Vamos cantar mais um Vamos cantar, vamos embora Vamos embora Forrocaçoar Nordeste, senhor Luiz Gonzaga Nosso eterno Rei do Baião Olha que pedaço nacional Que coisa mais bonita Que belo animal Você está querendo Essa engraçada Não é para vender Nem é para comprar Mas olha que molejo Que ela tem Beleza sem igual E graça tem também Ela é formosa E sei muito bem Por isso que ela é minha E não divido com ninguém É meu xodó É meu xodó É meu xodó Essa velha minha vida E eu não troco não Essa velha minha vida É vergonha o senhor Essa égua eu não vejo Nem troco Nem dou Segura, Damião Olha que pedaço nacional Que coisa mais bonita Que belo animal Você está querendo Essa engraçada Não é para vender Nem é para comprar Mas olha que molejo Que ela tem Beleza sem igual E graça tem também Ela é formosa E sei muito bem Por isso que ela é minha E não divido com ninguém É meu xodó É meu xodó Ela me acompanha Pelos cantarões que eu vou E é companhia de qualidade É confiança Que tranquilidade Não Tenha mais vergonha Tenha mais respeito Calma aí meu xodó Ela não se ingressa Com qualquer sujeito Mas com esse molejo Com esse tempero Você não compra nunca Quá de seu dinheiro Mas é que ela é cobiçada Todo esse sertão Essa velha é minha vida E eu não troco não Essa velha é minha vida E eu não troco não Essa velha é minha vida É bem do nosso senhor Essa égua Eu não vendo Nem troco Nem dou Aplauso gente Corroca sua Bom demais Você está curtindo aí O Nordeste se ensinou Direto da nossa TV UFPB A TV Brasil na Paraíba Em sinal aberto Através do canal 43 Ou NET 22 Diretamente daqui Da UFPB A nossa casa Especial aqui O terraço cultural Da DufPB Que é o sindicato Dos professores Dessa instituição Que nos cede Esse espaço maravilhoso Com esse verde fantástico Aqui a nossa atrás Os pássaros cantando E o forró Comendo no centro Como diz aqui Com o forró caçoar Mas meninos Você sabe que Um dos pontos altos Lá do festival Forró de Itaúnas Que por sinal Esse ano teve Os artistas paraibanos Em alta Como o Pinto do Acordeon Que esteve lá fazendo show A Lucia Alves Os três do Nordeste Com quem conversamos Com o Parafuso O Deda E eu queria compartilhar Com o nosso grupo E com vocês também Um trecho do show Dos três do Nordeste E a conversa que tivemos No camarim Logo após o show E daqui a pouco A gente volta Com mais um bloco Do Nordeste Sim senhor Até já A minha perna Está queima em farrapo Sei que não escapa Desse teu calor Já me disseram Que você é só fogo Fogo Quem entra nesse fogo Vai morrer de amor Já me disseram Que você é só fogo Fogo Quem entra nesse fogo Vai morrer de amor De fato eu gosto Do forró melado Suado Da canela O robó Que o samba O negro Desse embriagado A fria Chega naquela Mata Opa Quem Tem dó de mim Ninguém tem dó Também E tem coração Também sentindo Já me disseram Que você é só fogo Fogo Quem entra nesse fogo Vai morrer de amor Eu me disseram Que você é só fogo Quem entra nesse fogo Vai morrer de amor Alei! Garanto que ninguém Nunca viu isso aqui De jeito nenhum Que coisa linda! Bom gente Com muito prazer Nos desse senhor Aqui de volta No Festival Nacional Forró de Itaúnas Aqui o Bar Forró Plenamente lotado Prestigiando o show Dessa banda Paraibana Extraordinária Com mais de 40 anos De carreira Os três do Nordeste E aqui ao meu lado Parafuso Líder da banda Parafuso É sempre uma emoção nova Se apresentar aqui Em Itaúnas Não é? Sempre é Primeiro a gente Passa o ano inteiro Sem vir aqui Quando a gente vem Tanto é emoção Para o público Como é emoção Para os três do Nordeste Que vem com roupagem nova Vem com coisas novas Para apresentar E para a gente É uma satisfação Todos os anos Estar aqui Em Itaúnas E a galera Sempre respondendo Com muito carinho Para o show de vocês Não é? É Demais Acho que Não tem nem o que dizer Porque A gente já conhece A galera De Itaúnas Que não é só Itaúna É São Paulo É BH Vitórias Paraíba 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 Carioca Então nem se fala E daí por diante É E esse ano aqui Viu Deda Deda Que está aqui No meu lado direito O Festival Forró De Itaúnas Tem reunido Artistas do Brasil inteiro O próprio Nordeste Se ensinou Selecionou Lá em João Pessoa Três bandas Que estão se apresentando aqui Além de bandas Que vieram De outros países Como Luzo Baião Mas o Estreiro do Nordeste É sempre o ponto alto Dessa festa Não é? Com certeza Olha A gente agradece Ao pessoal Do festival Obrigado por incentivar Tanto a nossa cultura Que é o nosso forró E os paraibanos Nordestinos Que estão aqui Lutando pelo forró Buscando um espaço Na nossa música Nordestina Brasileira Então a gente só tem que Torcer Dar força Para que tudo continue Os conhecimentos Que Luiz Gonzaga plantou Jackson do Pandeiro plantou Dominguinhos E muitos outros Marinês E a gente está acolhendo agora Então é momento De a gente dar continuidade E incentivar os jovens Que estão participando aqui Competindo Dessa festa tão bonita Que é o festival de Itaúnas E o Sanfoneiro novo aí Já tinha sentido a emoção Aqui de se apresentar Em Itaúnas Ou não? A primeira vez Aqui em Itaúnas Foi Eu estava dizendo A Dede Uma emoção Que eu não imaginava Nunca passar O público cantando Com a gente Deda falava O 4º Festival O 4º Festival Nacional Forró de Itaúnas Cobrindo com exclusividade Aqui também O show maravilhoso Do Estreio do Nordeste Valeu! E no fim de semana O dinheiro me engana Não dá pra entender Que água abaixo O esplano Se meu desengano O amor vai morrer E você me esperando E desesperando Criando pavor E o trabalho me ensina Compre minha sina Dentro de um metro Solta a voz! É na picareta É na picareta É na picareta Que vou batendo É na picareta É na picareta É na picareta Pelo nosso amor Que beleza! Todo tempo Quanto houver pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho Numa sala de revô Todo tempo Quanto houver pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho Numa sala de revô Todo tempo Quanto houver pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho Numa sala de revô Todo tempo Quanto houver pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho Numa sala de revô Enquanto o fórum Tá tocando Tá gemendo Vou dançando Vou dizendo Meu sofrer pra sol E ninguém nota Que eu lhe tô lhe confessando O meu sol Não vai aumentar Pra que coisa mais me ama Todo tempo Quanto houver pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho Numa sala de revô Todo tempo Quanto houver pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho Numa sala de revô Só fico triste Quando um dia Foi essa Ai meu Deus Se eu pudesse Acabar a separação Pra nós viver Qual a lãsagem Só fico triste Qual a som Vou pedir Mas eu pudei Essa que eu gostei Todo tempo Quanto houver pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho Numa sala de revô Todo tempo Quanto houver pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho Numa sala de revô Eita Dançar numa sala de revô Que é bom demais, viu, Junho? Corroca sua Bom demais Nordeste Que nos abriga Neste momento E o Nordeste Se show na sua casa Com o Corroca Suá Através do canal 43 Ou Net 22 Mas eu aproveito ali O Damião O grande sanfoneiro Damião Depois dessa passagem De uma semana Em Itaúna Em julho passado Vocês Acabaram estendendo Por uma turnê Em São Paulo Não foi isso? Como é que foi essa experiência? Também vocês que já foram Naturalmente Várias vezes Fazer show no Sudeste Depois de Itaúna Se foi algo diferente Essa passagem Por vocês Pelo Estado de São Paulo? Com certeza Com certeza, Junho A primeira vez Que a gente tinha ido Há um ano atrás Um ano, dois anos atrás Como essa vez Que a gente foi agora Foi totalmente diferente A ilha para São Paulo Porque Lá em Itaúna A gente fez uma amizade Muito ampla Conhecemos muita gente Do gênero Do meio Do fovó E chegando em São Paulo A gente trabalhou bastante Nas casas de fovó Ali Tocando Mostrando a nossa música E foi uma maravilha Foi muito bom Muito bom mesmo Dessa vez Foi uma maravilha Estar em São Paulo E foi tão bom Que a gente vai estar de volta Agora em novembro Vamos estar fazendo Outra turma em São Paulo De novo Mostrando mais forró Que a gente vai estar de volta Em São Paulo Se Deus quiser Poxa que maravilha Isso merece os aplausos De todos nós Aqui da Paraíba Obrigado As pessoas que curtem O forró Verdadeiro Forró Pé de Serra É bom sempre Ver e nos alegra Ver os nossos artistas Brilhando Em todo o país E no mundo Porque como Já falamos aqui O forró Hoje é a cultura É a cultura do mundo A cultura do mundo Isso é muito bom Porque abre espaço Para mais artistas As portas se abrem E é bom que a gente Tenha o nosso forró Cada vez mais forte No mundo inteiro Mas Zé Como é que está Eu estou sabendo Que tem um projeto novo Um CD que está na agulha É isso? A gente está em estúdio Está terminando aí Um trabalho É o forró Que a soa há 10 anos Intitulado Forró Que a soa há 10 anos É todo autoral Tem música Música De João Batista Moreno Música minha Música de Damião Tem do poeta Bebedo Natécio também Então o disco Está legal A gente está terminando Está faltando algumas coisas Para colocar a voz E eu acho que lá Para o final do ano Vai estar aí na praça Logo logo O público paraibano Vai ser brindado Com mais uma coletânea De grandes forróis É verdade Nova música Nova música Novas músicas Inclusive Músicas inéditas O Batista Além de ser um grande Percussionista É um grande Compositor E o meu instrumento Mesmo é violão É o violão Porque eu estou cedendo Para a gente É uma coisinha Que eu queria lembrar Chamou a atenção Em São Paulo É me chamou Muita atenção E me invejou Eu fiquei com muita inveja Vendo aquilo Porque dificilmente Aqui a gente não vê Para falar a verdade Não vê Aqui no Nordeste Não vê A gente chegou Na frente do forró Que a gente tinha Um compromisso lá Um remelexo Eu digo Zé O negócio aqui Não vai dar ninguém Hoje é segunda-feira Um frio de torar Estava muito frio Aí Zé Ele disse Será Eu digo Tu vai ver Mas 30 minutos 40 minutos Depois Começou a se formar Uma fila Uma juventude Tão bonita E eu olhando A fila Eu digo Mas rapaz Na segunda-feira Esse pessoal Vem todos aqui Dançar forró E é forró De pé de serra Que eles vão dançar Aqui a gente chega Para tocar Nos cantos Tem cantos Que eu vou ouvir Esse pessoal Vai tocar Música de velho E eu fiquei Com inveja Olhando aquela fila De jovem Aquela coisa tão bonita E lá a gente Está tocando para eles E eles cantando As músicas Aqueles forrós Que a gente toca Eles tudo cantam Dançam Aquela animação toda Fiquei emocionado Muito bonito Fiquei encantado Com aquilo É muito bonito Que maravilha Que maravilha Como Como o forró Nós conversávamos Com o pessoal De Itaúnas O pessoal Que vem da Europa O Luzo Baião Que faz o festival De Baião em Lisboa E eles dizendo Que o forró Hoje é um elemento De congregação Entre os países Na Rússia Por exemplo Que a princípio É um pessoal Mais frio O pessoal Está se soltando Porque é a cultura Do pegar De tocar Você está dançando Daqui a pouco Está com o rostinho colado Isso Para o europeu É diferente Então eles estão A dança Inclusive Que é um dos elementos Do forró É algo que tem Congregado Todos os países Da Europa E da Ásia Inclusive Então você vê Como o forró É muito além De um gênero musical É um elemento cultural De congregação Internacional Pacificador Porque você viu Oito dias Em Itaúnas Oito noites Madrugada dentro Duas mil pessoas Que é a lotação máxima Do bar forró E você não vê Ninguém falando alto Não vê Você não vê Um conflito Só dança mesmo Se amando Ninguém briga Ninguém discuta E o chiadinho Da sandália As meninas De pontinha de pé Dançando E uma alegria Uma paz Não tem Ninguém Se desentende Então realmente Isso ainda Além de tudo É uma das vantagens Extraordinárias Do forró Porque é a música Da paz Da congregação É um exemplo Para todos nós E você Está assistindo O programa Nordeste Se senhor Mais uma vez Na sua casa Em rede aberta Canal 43 Ou NET 22 É a TV UFPB Que tem um compromisso Público por uma TV De qualidade Contribuindo para a difusão Da cultura nordestina A TV UFPB Que é associada A TV Brasil Na Paraíba A TV do povo brasileiro E você pode assistir Os programas Que já foram exibidos Em nosso canal No Youtube Na TV UFPB Vê lá a playlist Nordeste Se senhor Lá estão todos os programas Que já foram exibidos Em alta definição E você pode curtir E já mandando um abraço José Para todo o pessoal Do Sudeste Que assiste Olha Exaustivamente Os programas Os acessos Estão estourados Os programas Muito acessados Em todo o Sudeste A gente recebe Diariamente Mensagens De apoio De elogios De integração Das pessoas De São Paulo Rio Minas Gerais Brasília Espírito Santo Que estão assistindo O programa Parabenizando O Nordeste Sim senhor Compartilhando Com outros estados Brasileiros Inclusive Em países Da Europa Que bom Que a gente Pode levar A nossa instituição A nossa TV A nossa música Para o mundo inteiro E falando em música Vamos cantar mais uma? Vamos cantar mais Vamos lá Rocaçoada Nordeste Sim senhor Nos braços De uma morina Quase morro Um belo dia Ainda me livre Do cenário De amor Um lampiama Seis guarda-roupas Cancaralho Amassado por baixo De um batom Um copo de cerveja Uma viola na parede E uma rede Convidando a balançar Do cantinho Da cama Um rádio A meio volume Um cheiro de amor E de perfume E pelo ar Numa esteira O meu sapato Pisa no sapato dela Em cima da cadeira Aquela minha bela cela Ao lado do meu velho Ao foge Caçador Que tentação Minha morena Me beijando Feita a beira A lua A malandrinha Pela A brechinha Da telha Fotografando O cenário De amor Numa esteira O meu sapato Pisa no sapato dela Em cima da cadeira Aquela minha bela cela Ao lado do meu velho Ao foge Caçador Que tentação Minha morena Me beijando Feita a beira A lua A malandrinha Pela A brechinha Da telha Fotografando O meu cenário De amor Eita, bom demais Forró Caçoá Do Nordeste Senhor E é bom lembrar Que o Forró Caçoá Esteve Não faz muito tempo Com a gente Gravando O Nordeste Mas eles voltam Hoje em caráter especial Porque eles foram Uma das bandas Que representaram E muito bem A Paraíba No 14º Festival Nacional Forró de Itaúnas Que acontece anualmente Lá no município De Conceição da Barra No estado Do Espírito Santo Sudeste Brasileiro E você Vem acompanhando aí Esse mês de agosto Praticamente Todos os programas Dedicados A Itaúnas E muito material Ainda vamos exibir Os programas Estão agora Voltaram aqui A nossa terra Paraíba Mas tem muita coisa Que você vai ver Muitos VTs Muitas matérias Entrevistas Que a gente vai exibir A cada semana Como esse programa Aqui com o Forró Caçoar Semana que vamos receber Aqui os Fulano Que foi outra banda Paraibana Que também nos representou Muito bem Naquele evento E vale a pena Você ficar ligado Porque é cultura Pela cultura E já agradecendo O apoio cultural Aqui da ADUFPB O Sindicato dos Professores Da UFPB Que nos abriga Para que a gente possa Aqui fazer Mais um Nordeste Sim senhor Diretamente da nossa sede Da nossa casa A TV UFPB A TV Brasil Na Paraíba E eu queria mostrar aqui Também para o nosso público Aqui com o Rafael Esse DVD Do Forró Caçoar Damião fala um pouco Desse DVD Por favor Para a gente Esse DVD Júlio A gente gravou ele E foi em 2008 2008 Novo de 2008 Bastante ensaio Para fazer esse DVD E muito suor Porque Esse DVD Ele foi todo Patrocinado Mesmo pelo O bolso do Forró Caçoar Mesmo A gente encontra Muita dificuldade Para fazer Esse tipo de trabalho Esse trabalho Tão Tão cultural E tão gostoso De se ouvir De se dançar Mas o que a gente Puder fazer Vamos fazer tudo Pelo amor Participação Tem o mestre Joca Do acordeon Que fez Esse DVD Junto com a gente Também E grandes músicos Daqui De João Pessoa Também Foi gravado Pelo Jota Marciano Lá de Natal Foi tudo Nos padrão E certamente Esse novo CD Que está na agulha Deve ser lançado E certamente Vai gerar Um novo DVD É isso? Com certeza Com certeza Júnior Esse trabalho É um trabalho Todo autoral Que a gente está fazendo Agora É um dos trabalhos Mais autoral Que a gente está fazendo Na carreira do Forró Caçoar É esse CD Que vai sair agora É a nossa cara 100% É a nossa cara Tem também Muitos compositores Paraibano Que está dando Essa força Para muitas músicas Bonitas Que estão nesse CD Que a gente vai lançar E se Deus quiser Janeiro ele já está Vamos fazer um lançamento Bem legal Já convidando a todos Com certeza Vamos divulgar Nordeste em Senhor Vocês voltam aqui Certamente Para lançar Esse novo trabalho E é o público Que ganha Forró Caçoar Mais uma vez Aqui no Nordeste em Senhor Cantando seus sucessos Sucessos consagrados Do forró brasileiro Ele que como já disse Nos representou muito bem Lá no forró Itaúnas O Festival Forró Itaúnas Acabaram de chegar De uma turnê Muito bem sucedida No Sudeste Especialmente Nas casas de forró De São Paulo Para onde voltarão Em breve Porque o que é bom Se repete E a gente vai Para um break E daqui a pouco A gente volta Com mais um Nordeste Senhor Diretamente aqui Da DufPB Em nossa UFPB Até já Volta o programa O programa Nordeste Esse senhor Na nossa TV UFPB A TV Brasil Na Paraíba Diretamente aqui Desse terraço cultural Da DufPB O sindicato dos professores Da UFPB Aqui dentro da nossa UFPB A Universidade Federal Da Paraíba E aqui recebendo Mais uma vez O forró Caçoar Que como vocês Têm acompanhado Nos blocos anteriores Representou a Paraíba No 14º Festival Nacional Forró de Itaúnas E apresentaram lá Uma composição Do amigo e poeta Bebé de Natesa Bebé Música muito boa As cores da amiguice As cores da amiguice Vamos mostrar para o pessoal Vamos lá Vamos lá Mandei um bilhete Para ela Para dizer que fui eu Que roubei As cores da amiguice Dela Para pintar minha aquarela Eu confesso Que adorei Da boca roubei O mel E os beijos Que o peito guardou Pequenas peças Do meu céu A mão Atende o pincel Na tela Um sonho De amor Mandei um bilhete Para ela Para dizer que fui eu Que roubei As cores da amiguice Dela Para pintar minha aquarela Eu confesso Que adorei Da boca Roubei o mel E os beijos Que o peito guardou Pequenas peças Do meu céu A mão Atende o pincel Na tela Um sonho De amor Quero seguir No quadro da vida Com muitos amores Pintando aquarela Tá faltando as cores Pintando alegria Vejo a solidão Sem a paixão Quer ver um arco-íris De felicidade Pintar aquarela Sujará a saudade Deixar ela na tela Do meu coração Quero seguir Nos quadros da vida Pintando os amores Sem ela Aquarela Tá faltando as cores Pintando alegria Eu vejo a solidão Sem a paixão Quer ver um arco-íris De felicidade Pintar aquarela Sujará a saudade Deixar ela na tela Do meu coração Oi! Demais! Forró caçoar As cores da ameguice As cores da ameguice Música classificada Aqui no FENEPS Primeira edição Que fizemos aqui No Nordeste do Senhor Também automaticamente Classificada E bem executada No palco do baforró Vamos pro baforró, Zé? Vamos pra lá Entre lá é bom demais Vamos pra lá Vamos revelar A participação de vocês No palco do baforró O chamego E aquela conversa Que tivemos lá Antes da apresentação De vocês Vamos lá Pra sentir a emoção E dividir com o nosso povo Vamos lá Rodo VT Forró caçoar O baforró de Itaúnas A festa tá começando Hoje é a segunda eliminatória Já classificando os finalistas E o trio caçoar O forró caçoar Vai ser a última apresentação Da noite Então a expectativa É a melhor possível Eu pergunto aqui A Damião Moreno Como é que tá o coração Aí nessa apresentação Logo mais Ah, Juílio Tá mil, viu? Tá mil A gente vem representar Aqui o estado Da Paraíba Aqui em Itaúnas Tocar o nosso forró O nosso forró Porque a gente tá vendo Aqui o pessoal O jeitinho que eles tocam O forró O chote O forró O baião A massa E lá na Paraíba A gente tem um jeitinho também Gostoso de se tocar também Daqui a pouco vocês vão ver O forró caçoar Representando a Paraíba Aqui em Itaúnas Show de bola E o Nordeste O senhor tá cobrindo tudo, viu? E ali, ó Zé Batista Percussão Grandes a bombeiro Zé Batista Pra arrasar hoje ou não? Hoje nós vamos botar pra torar, viu, Juílio? A emoção foi grande Eu fiquei feliz Depois cheguei aqui em Itaúnas Pô, vendo o pessoal dançar forró O dia inteiro, Juílio Me surpreendeu Eu fiquei Eu tô no meu planeta O meu planeta é esse aqui Planeta forró Muito gostoso Forró caçoar Chama a Tutu Vem cá, Tutu Chega aí, Tutu Chega aí Tutu Tutu é o baixista da galera Que vem acompanhando os morenos Tutu E o baixo aí tá afinado ou não? Afinei agora O som tá porreta? Tá porreta Vamos ajudar o caçoar A ganhar esse festival? Claro, né? Show de bola O Nordeste senhor Deseja toda sorte do mundo E você aí vai acompanhar agora A participação do forró caçoar Aqui no 14º Festival Nacional Forró de Itaúnas Exclusivo aqui no Nordeste senhor Valeu! Quando eu vim de um saco do seu posto Tudo isso tem um saco do seu posto E o teu lugar Trouxe um triângulo, um matulão Trouxe um coqueiro, um matulão Trouxe um sabo pra dentro de um matulão Jó de maracatu e baião Tudo isso eu trazia no meu matulão Quando eu vim do setão do seu moço, meu bó-dó-dó A maleta era um saque, o cadê era um nó Só trazia coragem e a cara Viajando no pau de arara Eu penei, mas aqui cheguei 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 Eu penei Relações Amigos Cheguei Eita, bom demais, José Bom demais E aquela multidão toda lá cantando perto de vocês? O clima, né? Aquele climazinho friozinho Como diz abacate, tava bom demais Bom demais É bom demais E Tutu, Tutu é o baixista que acompanhou vocês E deve ter, ficou fascinado Tutu, hein? Você ficou doido pra falar Tutu arrumou a amizade Um lecado tu ia te escondendo por trás Mas foi muito bom A energia, ver aquele público lá prestigiando 24 atrações de todo o Brasil e do mundo E duas atrações da Paraíba, né? O forró caçoar e os fulano Que estarão com a gente aqui na semana que vem Representando bem a Paraíba Cantando o nosso forró Levando a nossa cultura Com muito esforço Com muito mérito Com recursos próprios Viajando Sem apoio público Lamentavelmente Mas por amor ao forró Mais uma vez lembrando Foi tudo por amor ao forró Do acordeon Irmão dos meninos Mas eu acho que Vale a pena todo esse esforço pelo forró, não é, Zé? O forró E como vale O forró A gente já vem de muito tempo, né? A gente já tem uma estrada Já vem de uma oficina com Pinto A gente Já tocamos forró Assim Eu e João Batista E saiu puxando o outro É Começava 6 horas da manhã Pinto tocando A gente ali em São José de Espinheta Começava 6 horas da noite E até 6 horas da manhã sem intervalo É verdade Aí teve um dia que Pinto parou Era 5 horas da manhã E o cara disse Só aqui seu cachorro Nunca mais lhe contrato Você está muito fraco Não está mudando Não mais o dia, não Boa demais Boa demais Eu queria pedir ao nosso público Que acompanha o Nordeste em Senhor Que continue interagindo com a gente Através das redes sociais Acesse a nossa página no Facebook Nordeste em Senhor Sugir artistas Assista os programas Baixe as fotos Também temos um grupo no Facebook Com mais de 2.300 pessoas diariamente Gente do país inteiro Querendo participar Querendo participar Interagir Porque é a força da cultura nordestina Mas Batista Você é um percussionista Nos abumbeiros de primeira E você viu lá Como é que você avaliou O nível dos abumbeiros Daquele festival Júnior Eu achei legal O modo deles tocarem A gente aqui no Nordeste Bate os abumbe diferentes Deles É Porque Eu presto atenção Eles tocam os abumbeiros Dando um tempinho Entendeu Ele dá uma pancada Ele dá aquele tempo É uma pausazinha De uma pancada Pra outra Aqui o pessoal Parece que faz um chamego É mais chamego Eu acho Mais chamegado Os abumbeiros daqui Eles tocam mais chamegado Mais samba Um estilo samba De zabuma Fazendo forró Lá eles batem Tem até uma complicação Eu estava comentando Com o Damião O menino toca Parece que não existe forró É só o Baião Eles tocam O som do forró É o som do Baião Porque tem a diferença Você está tocando um Baião O Baião Forró E eles tocam direto Se tocar um forró é Eles acham bonito É bonito É muito bonito Mas é o forró Mas é legal Eu achei bacana O jeito deles tocarem Teve umas bandas de São Paulo Uns trilhos de São Paulo Que eu achei muito Maravilhoso No nome de Dona Zé Dona Zé Achei muito bacana Os caras tocando Um balanço gostoso Gostoso Muito bom Muito bom mesmo Muito bom É como eu costumo dizer É o sotaque Não há como você copiar Em todas as regiões De um país como o nosso As mesmas características De tudo É Deu diferente O nosso forró Foi ao sudeste E ganhou o sotaque Aliás o sudeste Ganhou o sotaque sudestino Você vê até pela forma Dos casais dançando Não é que nem a gente É um clássico Eles se transformam No forró É verdade A música é Mais aquela música De salão É música de salão Aqui o forró É mais simples dançar É o relabufo Aqui é o relabufo E outra coisa Aqui o cara entra Aqui no nordeste É bom porque você Entra no forró Para você sentir O cheiro do cangote Da menina O cheiro do perfume Aquela coisa Namorado Dançar ao mesmo tempo Lá não Lá eles tem o prazer De mostrar Aquela coreografia Ela tem que rodar Você vê como é E aí entra um balé No meio O ritmo também Porque eles dançam É um ritmo assim Mais lento O negócio mais lento É por isso que eu estou falando Que ele tocou com um baião Aqui Vamos tocar um forró Bora Eles não dançam Se você tocar um forró Rápido assim Eles não dançam É o groove Eu acho que ele tem muito groove É assim É um jeito de dançar Mas é bonito É muito bonito Quer dizer Fica melhor de você Se amar um negócio mais lento Se abaquei lá Se agarrar Porque você dançando Rápido demais Você vai ficar Sabe por que ele faz É aquele pedate No caso de dizer Que quer beijar ele Eu te amo Eu te amo Mas eles também tem Paravilhoso Eles tem momentos Que dançam lá O shot Que parece que estão É no bom sentido Acasalados É verdade É um negócio impressionante É E eu gostei de ver E eles param ali Eles param Ficam cinco minutinhos parados Assim Naquela Naquela cerâmica De vinte por vinte E a moça Ninguém se mete É Exatamente Ela fica penel E uma naturalidade Que se talvez As pessoas daqui vissem Achavam que Era libidinoso É É a organização Do fenômeno Lá em Itaporanga Lá em Pinhacó Itaporanga O pessoal E dizem Rapaz O que é que está vendo aqui É um protesto Para fora Mas é É uma coisa Belíssima É uma coisa Muito natural É lindo É o sotaque Se você for Por exemplo Na Europa Você vai ver Em cada país Uma forma Alguma adaptação É verdade Mas o fundamental É que a essência É a mesma É a matriz Que se mantém Do baião Do forró Do chachá Do coco Da ciranda Esses elementos Realmente é que caracterizam E que mantém A essência do forró Seja na Paraíba Seja em São Paulo Seja em Paris No mundo inteiro E isso é Uma alegria Para todo mundo E o Nordeste O senhor Viu Batista Damião E Zé Já agradeço a vocês Por essa participação Especial Parabenizando a vocês Por essa trajetória Muita de 10 anos E por essa participação Maravilhosa Em Itaúnas Pelo Pelo respeito Que vocês ganharam Mais do que vocês já tinham A admiração Do povo de São Paulo As pessoas Com quem convenceram Elogiaram vocês O show foi bonito Foi harmônico Foi perfeito Não teve nada errado As pessoas gostaram E certamente Isso é É algo que gratifica O artista E que vocês Tenham o céu como limite Verdade E a gente só tem Agradecer O Nordeste Sim senhor Que eu fiquei muito emocionado Quando entramos lá Num bairro em São Paulo Para tocar lá no Paris E assim que entrei Vi você na tela Fiquei emocionado Aí viu O dono Esse cara está aqui Hoje você Aqui na Paraíba Aqui na Paraíba Como artista também Você é forrozeiro Oi você é o embaixador Do forró da Paraíba É você Júnior Parabéns O embaixador do forró Hoje na Paraíba É Júnior Limeira Se tiver uma gratificação Para isso Eu vou ficar Mas é verdade Bom demais Isso é o que Agrade mais gratificante Para a gente A gente que faz O Nordeste Sim senhor A TV UFPB Que fazemos A cultura pela cultura O nosso interesse É a cultura E ver nossos artistas Brilhando Coletivo Todo mundo trabalhando Lutando Por suas carreiras Ao mesmo tempo Envolvidos com a causa Coletiva A causa do forró E se o forró cresce Todos nós artistas Todos os produtores culturais Os agentes Todos os envolvidos Crescem com isso também Então parabéns Forró Caçoar Obrigado Aplausos gente Aqui na Duf Obrigado Agradeço O nome da TV UFPB O apoio cultural da Duf Nos permitir Esse espaço maravilhoso Para a gente Fazer o Nordeste Sim senhor Semana que vem A gente volta Com mais um especial Com os fulano E vamos encerrar O nosso programa Ao som De forró Caçoar Se bom Fumo de rola Reio de cangalha Eu tenho pra vender Quem quer comprar Bolo de mil Broa e cocada Eu tenho pra vender Quem quer comprar Pé de mula Que alecone canela Moleque cega Que me deixa trabalhar Fiz essa rua Correndo pra feira Dos pássaros Com o pássaro Voando pra todo lugar Tem uma vendinha No canto da rua Onde o mangueiro Ia se animar Tomar uma brincada Com o lampo assado Vai lá pra Maria do Juá Tem uma vendinha No canto da rua Onde o mangueiro Ia se animar Tomar uma brincada Com o lampo assado Vai lá pra Maria do Juá Capreito de cavalo E rabichola Eu tenho pra vender Quem quer comprar Farinha, rapadura E graviola Eu tenho pra vender Quem quer comprar O pavio de caninha E panela no bar O menino eu vou embora Tenho que voltar Da cara Eu vou sair Do pássaro Que nem vou limpar Algo para cada via Se eu não quer me levar Mas aqui tem um safoneiro No canto da rua Fazendo floreio Pra gente dançar Tem zepa de pocina Fazendo renda E o rompo do pole sem parar Tem um safoneiro No canto da rua Fazendo floreio Pra gente dançar Tem zepa de pocina Fazendo renda E o rompo do pole sem parar Eita coisa bonita O nosso protesto é lindo Nossa Paraíba Vamos dar valor Que é nosso A nossa cultura, gente Obrigado 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 Obrigado